Música É muito prazer que temos uma vez mais O programa Novas de Alegria através da internet Que é uma oferta da Igreja Novas de Alegria Que está situada no Canadá Na cidade de Toronto No 1653 da Danda Street West Nós queremos chegar até si Com este programa Porque temos um objetivo muito claro Que é trazer a graça de Deus Na vida de todos aqueles Que na realidade necessitam E a palavra de Deus diz Na segunda carta de São Paulo a Tito No capítulo 2, no verso 11 Que a graça de Deus se manifestou Para trazer salvação A todas as pessoas Naturalmente que É contar consigo também Por isso Não deixe esta oportunidade Não mude para outro lugar Continue fixo Precisamente No programa Novas de Alegria E ouça a música O louvor A mensagem E a oração Que eu quero fazer por si Porque eu acredito Sem dúvida alguma Que Deus tem um plano Grande para a sua vida E esta é uma oportunidade Maravilhosa Experimente depois Novas de grande Alegria O Senhor Está neste lugar O Senhor Está neste lugar Aleluia Para ser Para ser Para quebrar Toda obra Da maldade Para ser Para liberar Minha alma Aleluia Aleluia Deus Tu estás aqui Neste lugar Nesta manhã Senhor 2012 Queremos louvar E honrar O Teu Santo Novo Senhor Obrigado Pai Por mais um ano De vida Que Tu nos dás Deus Obrigado Pelo preço Que Tu pagaste Senhor E nós Te agradecemos Pai Por tudo Que Tu já tens Feito Nas nossas vidas E nesta igreja Senhor E por o plano Que Tu tens Para o nosso futuro Senhor Muito obrigado Deus Aleluia Sim Deus O Senhor Está neste lugar O Senhor O Senhor Está neste lugar Aleluia O Senhor O Senhor Está neste lugar O Senhor Está neste lugar Aleluia Para serar, para liberar, para quebrar toda a obra da maldade Para serar, para liberar minha alma Para serar, para liberar, para quebrar toda a obra da maldade Para serar, para liberar minha alma Mais uma vez, para serar Para serar, para livrar, para quebrar toda a obra da maldade Para serar, para livrar minha alma Aleluia, o Senhor! O Senhor, o Senhor, o Senhor Está aqui! Aleluia! Vamos dar uma grande salva a todos de Jesus! Amém! Obrigado, Deus! Sim, Deus! Aleluia! Pai, nesta manhã, queremos levantar as nossas mãos para Ti, Senhor Pai, Tu nos conheces, Deus E não vale a pena tentar evitar ou esconder as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor Aonde no nosso dia a dia nós continuamente encontramos dificuldades, Senhor Pai, mas o Tua amor dura para sempre A Tua graça, a Tua misericórdia vem sobre nós, Senhor, dia após dia E Pai, nesta manhã, mais uma vez Levantamos as nossas vozes, as nossas mãos para Ti, Senhor E clamamos perante Ti, Senhor Pai, ouve as nossas vozes, os nossos corações Senhor, e que Por nada mais, Senhor, que as nossas vidas possam chegar mais perto de Ti Que a Tua presença, Senhor, que está aqui neste lugar Venha sobre nós Agora mesmo, Senhor, nesta manhã Igreja, abre a sua voz, levanta as suas mãos e clama ao Senhor Ele está aqui neste lugar Não se preocupe do que está a passar ao vosso redor À pessoa em frente, ou atrás, ou ao seu lado Mas agora canta o novo canto com Jesus Ele está aqui, Ele está disposto e está com os Seus braços abertos Para vos receber Tudo o que tem passado durante a semana, até nesta manhã Entrega ao Senhor E gasta um pouco de tempo com Ele Não viemos aqui assistir mais um culto, a fazer papel Mas passa tempo com Deus Obrigado, Senhor Senhor, Tu és tão bom, Senhor Tua graça e Tua misericórdia, Senhor Dura para sempre Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Tua graça nos buscou E Tua misericórdia nos salvou Senhor, me és este século Teu, não reclama Nossa casa iria salvar A nossa casa iria salvar O bagulho clamou A chagai, Deus de amor Graça, Deus de amor Grande és Tu, Jesus Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Damos graça, Senhor Adonai como loucou Graças a Deus, Jesus Aleluia, Senhor Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Pai de amor Teu perdão nunca falhou E o que Tu tens para nós nunca faltou Estamos aqui Na Tua graça proclamar Até ao dia que nos vens buscar Aleluia, Senhor Uma dor, uma amor É o Shaddai, Deus de amor Graças a Deus, Jesus Dá-nos graças, Senhor Adonai como loucou Graças a Deus, Jesus Aleluia, Senhor Ouve agora Ouve agora Ao Tua amor É o Shaddai, Deus de amor Graças a Deus, Jesus Dá-nos graças, Senhor Adonai como loucou Grande é o Shaddai, Deus de amor Grande é o Shaddai, Jesus Como há pouco eu disse Nós queremos trazer Nós queremos trazer até si Uma mensagem de esperança De livramento Uma mensagem que tem a ver Com esta altura agora da Páscoa É verdade Este domingo que passou O domingo de Páscoa Foi um tempo muito especial Para que nós experimentamos E acreditamos que você Também tem a oportunidade de experimentar Eu queria trazer até si Uma mensagem de Páscoa No sentido De que tem a ver Com o dia em si Com o tempo que estamos a viver Mas a Páscoa Não é alguma coisa Para se celebrar Uma vez por ano Não A Páscoa É para se celebrar Todos os dias E eu vou já dizer porque Quando Há cerca de Vamos dizer 3.500 anos Para aí Quando Moisés Ele chegou Junto Do faraó O rei do Egito Dizendo que Ele Tinha uma ordem de Deus Uma data de Deus Para levar O povo de Israel Para fora do Egito Ora o povo de Israel Já estava há cerca 340 anos Mais ou menos Cativo no Egito E Nesta altura Deixaram de ser Pessoas de influência No sentido Reconhecida A sua influência No Egito Para passar a ser conhecidos Apenas Como mão de obra Gratuita Como escravos Vamos dizer assim E Deus Tinha um propósito Como ainda hoje tem Para o povo de Israel Mas nesta altura Deus queria tirar O povo de Israel Do Egito E levá-los Para uma terra Que ele já tinha prometido Há muitas centenas De anos atrás A Abraão Dizendo a Abraão Quando ele estava ainda Em Ur dos Caldeus Na sua terra E disse para Abraão Sai da tua terra Sai da tua família E vai em direção À terra Que eu te tenho Prometido À terra Que eu te tenho enviado E chega até lá Porque tu serás Abençoado E eu vou fazer A ti também Uma bênção E em ti Serão abençoadas Todas as famílias Da terra Claro Eles continuaram Jacó Continuou Portanto E os seus filhos Até que Depois Eles foram todos Amando de José Que nesta altura Era um dos filhos de Jacó E também O governador Do Egito Ele chegou lá Juntamente com os seus filhos Neste caso Jacó A pedido do seu filho E eles continuaram Durante cerca de 340 anos Na altura No tempo de José Eles foram aceitos Foram reconhecidos Pelo povo do Egito Mas Nesta altura No tempo de Moisés Já não eram mais reconhecidos A não ser como escravos Esta promessa Que Deus tinha feito A Abraão Muito tempo antes De que eles iriam Para uma terra Que Mana leite e mel Uma terra Que era a terra Chamada A terra prometida Agora No tempo De Moisés Parecia isso Essa promessa Tão longa Tão longa Que nunca mais Iria acontecer E eu acredito Que é o que acontece Muitas vezes hoje Com as pessoas Há muitas pessoas Que lêem a Bíblia Provavelmente você Até lê a Bíblia Faz orações Mas Chega uma determinada altura Porque as coisas Não acontecem Você vê cada vez Mais longe A promessa de Deus Mas fique sabendo Deus não tem A sua promessa Por tardia Deus nunca chega tarde A ninguém Deus chega sempre Na hora A bênção de Deus Chega sempre na hora E naturalmente Também para si Pode chegar na hora E foi precisamente A Moisés Que Deus Disse Olha O faraó não deixa vocês Saírem Do Egito A bem Vai ter que deixar Sair a mal Esta noite Cada uma das vossas famílias Vai preparar um cordeiro E vai comer esse cordeiro Assado E com o sangue Do cordeiro Vão pintar As ombreiras Das suas portas E durante a noite O anjo da morte Irá passar Por aqui Por todo o Egito E todos os primogênitos Seja de pessoas Seja de animais Vão morrer E nessa altura Vocês vão escapar Porque Finalmente O faraó vai deixar vocês saírem Claro O que aconteceu Foi que Isso mesmo Quando a morte passou E ao passar Por todas as casas Que havia no Egito Naturalmente Quando passou Pela casa dos Hebreus E ao ver aquele sangue Espargido Era sinal De que ali Estavam os Hebreus Que Deus prometeu Que iria salvar E assim aconteceu Então Naquela altura O faraó disse Vão-se embora Vão-se embora Deus tinha dito Vocês preparem-se O mais rápido possível Porque Nessa hora O faraó vai deixar vocês sair E vocês saem imediatamente E aconteceu assim Mas claro Naturalmente Que o faraó Conforme os deixou sair Logo mais Proibiu que eles saíssem Naquele sentido Que eles já tinham ido no caminho E quando chegaram Frente ao Mar Vermelho O exército De faraó Vinha atrás deles Mas glória a Deus Que Pela mão de Moisés Deus Abriu O Mar Vermelho O povo passou Em terra seca E naturalmente Entraram no deserto Por ali fora E acabaram Por chegar Quarenta anos Mais tarde À terra prometida Quando não era necessário Mais do que quarenta dias Mas naturalmente É assim que acontece Muitas vezes As pessoas Em vez de receber A palavra de Deus Conforme ela está escrita Sempre querem dar um jeito ali Um jeito acolá Talvez não é bem assim É de outra forma Mas eu quero que você saiba Mais uma vez As promessas de Deus São para se cumprir Ok? Então Você creia No poder de Deus Porque Essa Páscoa Que Moisés instituiu Continuou Pelos anos fora Até chegar a Jesus Quando Chegou a Jesus Presta atenção Quando chegou a Jesus Jesus tinha começado O seu ministério E João Batista Está escrito No Evangelho De João No capítulo 1 Verso 29 Que João Batista No dia seguinte Ele viu Jesus Que vinha para ele E João Batista disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Ou seja Jesus Cristo Iria De uma vez por todas Eliminar aquela situação De ter que se Sacrificar um Cordeiro Não apenas na Páscoa Porque era símbolo Da saída do Egito Da escravatura Da maldição Do povo todo Mas sempre que havia Um pecado Sempre que havia Um erro Sempre que havia Alguma coisa Que eles faziam Contra a lei de Deus Naturalmente Eles tinham que oferecer Um animal Sacrificar um animal Porque era a forma De ilustrar Muitos anos antes De tal acontecer Ilustrar a morte Do próprio Jesus Daí que Quando João Batista Diz Eis aqui O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Ele já estava a falar Do sacrifício De Jesus Mesmo sem perceber Mesmo sem saber Porque ninguém sabia De tal coisa A não ser o Pai O próprio Jesus Ele soube-o Quando Ele disse A minha alma Está angustiada Até à morte E ele disse Eu Ninguém tira A minha vida Eu de mim mesmo A dou Ou seja Nessa altura Jesus também sabia O que é que estava Para acontecer A sua morte Na cruz do Calvário Por isso mesmo É que o apóstolo São Paulo Na primeira carta Aos Coríntios No capítulo 5 No verso 7 Ele dizia Limpai-vos Pois Do fermento velho Para que sejais Uma nova massa Assim como estáis Sem fermento Porque Cristo A nossa Páscoa Foi sacrificado Por nós Portanto De uma forma clara Concisa Direta O apóstolo Paulo Inspirado por Deus Naturalmente Ele apresenta Jesus Cristo Como o Cordeiro de Deus Ou seja A nossa Páscoa Portanto Ele não é só O Cordeiro de Deus Ele é também A nossa Páscoa Porque a palavra Páscoa Significa passagem Portanto A Páscoa Era a passagem Percebem? Vocês vão celebrar a Páscoa No sentido Que Vocês estão aqui De passagem E é isso mesmo Jesus Cristo É a nossa Páscoa Porque nós estamos aqui De passagem Nós não estamos aqui Para viver eternamente aqui Estamos de passagem Porque Há um além Há muito mais Do que Aquilo que nós Possamos imaginar Porque está escrito Na palavra de Deus Que aquilo que o homem Não viu Não ouviu Nem sequer subiu A sua imaginação É isso que Deus Tem preparado Para aqueles que o amam Amém? Por isso Os profetas Ao apontarem Para Jesus O próprio profeta Isaías Quando disse Que ele Era como o Cordeiro O Cordeiro Imulado Ou seja Sacrificado O Cordeiro Que perante Dos seus Esquiadores Não abriu A sua boca Aquele que levou Sobre si As nossas maldades Os nossos pecados As nossas amiguinidades As nossas doenças E pelas suas pisaduras Fomos sarados Esse Esse mesmo Cordeiro Estava sendo oferecido Na Páscoa Por isso é que Jesus Morreu precisamente Na Páscoa Até porque Se nós Vermos Quando Jesus Cristo Ele Esteve aqui Nesta terra Ele apresentou-se Às pessoas À sua volta Aos seus discípulos Ele disse Aquele que quiser ser Meu discípulo Aquele que quiser ser Meu discípulo Toma cada dia A sua cruz E siga-me Percebe? Ou seja Identifique-se comigo Não é maior o cérebro Que o seu Senhor Se a mim perseguiram Também perseguiram a vós É natural que haja pessoas Que não somente Não entendem a palavra de Deus Mas procuram De alguma forma Através Naturalmente De brincadeiras De gozos E até de filosofias Muito baratas Por sinal Muito baratas Apresentar Xalaças E gozos Acerca de Deus E da sua palavra Procurando amesquinhar Aqueles que são salvos E aqueles que creem Na palavra de Deus Se isso acontece contigo Dá graça a Deus Sempre bem-aventurado Porque fizeram isso Também com o nosso Senhor Ok? Agora Há uma coisa Que nós não podemos esquecer Foi através Não do sacrifício De um homem qualquer De um animal qualquer Foi-se através Precisamente Do sacrifício De Jesus Na primeira carta De João No capítulo 1 E no verso 7 Ele diz Mas se nós andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o Santo Jesus Cristo O Seu Filho Nos purifica De todo o pecado O Santo Jesus Nos purifica De todo o pecado Quando Ele instituiu A ceia do Senhor Ele disse Eu desejei muito Tomar esta ceia convosco Mas não vou tomá-la mais Até aquele dia Em que esteja convosco Outra vez No reino do meu Pai Louvado seja Deus Ou seja Você que crê em Deus Crê na palavra de Deus Crê em Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Você deve esperar Deve esperar o dia Em que você vai tomar A ceia do Senhor Juntamente com o Cordeiro de Deus Com a nossa Páscoa E aí sim Todos juntamente com Ele Iremos celebrar Que Ele Através do Seu Corpo Que é o pão Que nós tomamos Ele deu a sua vida E foi sacrificado E moído E ferido Pelas nossas maldades E pecados Como eu disse há pouco E pelas suas pisaduras Fostes sarados Através do Seu Sangue Que está representado No cálice Portanto Nós podemos aceitar Que este Sangue Maravilhoso E glorioso É o Sangue Que nos dá A autoridade De sermos feitos Filhos de Deus Aqueles que creem No Seu nome Na primeira carta de Pedro No capítulo 1 Versos 18 e 19 O apóstolo São Pedro Dizia Sabendo que não foi Com coisas corruptíveis Como a prata Ou o ouro Que fostes resgatados Da vossa vã maneira De viver Que por tradição Recebestes dos vossos pais Mas Com o precioso Sangue de Cristo Como de um cordeiro Imaculado E incontaminado Cá está O cordeiro de Deus Que tira o pecado Que tira o pecado Com esta nova massa Percebe 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 No sentido De uma nova vida Uma vida De fé E de esperança Uma vida Que Isenta De fermento Fermento Na palavra de Deus É símbolo do pecado De contaminação Porque Cristo Pode sarar as suas enfermidades E creia E creia Na palavra do Senhor Receba esta emoção Na sua vida Receba o poder de Deus Na sua vida Receba a saúde Porque está escrito Jesus Cristo A saúde É verdade Através da sua ressurreição Ele não somente Morreu Por nós Aliás Jesus Cristo Isto é glorioso Quando ele Ia Para tomar a ceia Juntamente com os seus discípulos Ele sabia muito bem O que estava à sua espera Quando ele Chegou À situação Em que O próprio Judas Criotes Saiu Jesus disse Vai O que tens a fazer Fale depressa Ele sabia O que ia acontecer Mesmo até antes disso Quando ele molhava o pão Ele tinha dito já A João Aquele que molhar O pão Esse vai-me trair Ele tinha dito Aos outros Onze Aliás Aos doze Um de vós é um diabo Ou seja Está a ser influenciado Dirigido Oprimido Guiado Por Satanás Para me levar Até a morte Mas fico sabendo Uma coisa Se Jesus não morresse Eu não estaria aqui Com esta conversa Consigo Você Não tinha salvação Também Mas louvado seja A Deus Que Jesus morreu Para que tu e eu Possamos ser salvos Como está escrito Não foi Não foi Nem com ouro Nem com prata Nem com dinheiro Nem sabedoria Nem religião Nem política Nem ideologia Nem filosofia Com nada disso Nós chegamos a Deus Mas fomos comprados Resgatados Diz a palavra Da nossa Vã Maneira de viver Pelo sangue Precioso De Cristo Jesus Como um cordeiro Imaculado E incontaminado Deixe-me orar Por si agora Deixe-me pedir a Deus Que Deus faça um milagre Na sua vida Amém E creia no poder de Deus Creia que Deus Está ao seu alcance Agora mesmo Enquanto eu estou a orar Você só tem que pedir Deus cumpra isso na minha vida Faça isso na minha vida Em nome de Jesus Estabelece o teu propósito Estabelece o teu reino Na minha vida Enche-me da tua graça E do teu poder E do teu espírito E perdoa-me De toda A iniquidade De todo o pecado De toda a infâmia De todo o erro De todo o engano De toda a mentira De todo o mau pensamento Seja o que for Que me separe de ti Perdoa-me Limpa Pelo sangue do cordeiro Faz-me uma nova criatura Escreva o meu nome No livro da vida E você fica com a certeza Que é salvo E você fica com a certeza Que haja o que houver Aconteça o que acontecer Crendo em Jesus Você tem a vida A vida eterna Vamos orar Aleluia Louvado seja Deus Pai Santo Em nome de Jesus Eu venho à tua presença E agora mesmo Eu oro Para que a tua graça A tua unção A tua misericórdia O poder da tua palavra Se estenda também À vida desta pessoa Que está vendo este programa Agora mesmo Em nome de Jesus Em nome E no poder de Jesus Seja qual for a situação Se é enfermidade Se é angústia Se é tristeza Se é maldade Se é maus pensamentos Se é consciência Que está sendo acusada Pai Em nome de Jesus Traz livramento a esta pessoa Traz livramento a esta casa Traz livramento a esta vida Em nome e no poder de Jesus Que a graça de Deus Enche este coração E esta pessoa Que esta pessoa possa Alcançar a vida Que há No cordeiro de Deus Sacrificado Imulado Na cruz do Calvário Por cada um de nós Louvado seja Deus Que a sepultura Não aguentou com ele Ele ressuscitou Louvado seja Deus E está vivo E eis que está vivo Para todo o sempre Em nome de Jesus Receba o poder de Deus Receba a unção de Deus Receba a graça de Deus Receba o favor de Deus Na tua vida Na tua casa Na tua família No teu corpo Recebe saúde Na tua alma Recebe paz Recebe livramento Para a glória do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Com certeza você tem sido abençoado Eu creio nisso É o nosso objetivo Mas Você pode ter ainda mais E se puder Venha estar conosco Na próxima quarta-feira Ou no próximo domingo Na quarta às oito À noite No domingo Às dez e meia da manhã Venha estar conosco Venha receber graça de Deus Venha ter a unção de Deus Isso não pode estar conosco Porque está longe Ou porque não pode Por alguma razão Ligue para um dos números Do mensageiro E receba a mensagem de fé A mensagem de paz A mensagem de livramento E a oração Pelos seus pecados A oração Para que o poder de Deus Se manifeste na sua vida Não tenha dúvida Há muito mais que Deus tem para dar Do que o diabo alguma vez Já tem para roubar Faça isso Para a glória de Deus Em nome de Jesus E continue sempre Ouça Veja Mais do que uma vez Este programa E você será Sempre abençoado Para a glória de Deus Pai Em nome de Jesus É um prazer Muito grande Ter estado consigo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto